Oi pessoal, aqui está sua linda fechadora modelo A1 e para portas com menos de 40 milímetros nós enviamos este complemento aqui para que o instalador se coloque no lado de dentro, fazemos ajustes necessários, fazemos a furação e o corte caso seja necessário para que ela sirva em portas de 35 milímetros, qualquer dúvida é só perguntar